Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu acordei na cama, tomei meu café Leite nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi em graça e mão As coisas voam a sangue, graça e pão A vida é de bom, vou pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra comprar o pé Leite nas crianças e o lote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar o pé Leite nas crianças e o lote da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Sonorização Sistema Sol É o grego! Eu ouço nas águas sagradas da pia Caiquizinho, se é Deus O meu neoburgia Deus abençoe nós E a nossa corrente Hoje eu acordei na cama Tomei meu café Beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça e fã As coisas boas são de graça e fã A vida é de boa Bora, 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 bora É o grego! Só preciso ter dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças E os olhos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso ter dinheiro pra comprar o pé O leite das crianças E os olhos da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O leite das crianças E os olhos da mulher Joga, 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 joga Preciso de dinheiro pra comprar o pé Esse é só o pé, só o pé, só o pé Esse é só o pé, só o pé, só o pé Bora mais uma, o repertório, vem Tem história de amor, que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe E tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim, tive que te ver sem mim E fora do comum, você nasceu pra mim E fora do comum, você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum, isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Então vem cá, fazer amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal, não existe Então vem cá, amor, me prende em você Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra até no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra até no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado, seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de coxinha depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá voltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Chego aqui no repertório mais gostoso do Brasil Culpado Eu mereço o adjetivo de culpado Eu fui incompreensível Até chamei de drama os seus dramas Desculpa o meu ciúme excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que te pisei com o meu ego O que doeu em você? Pode ter certeza que tá doendo em mim Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando e recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me dar mão perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Tiago Aquino Sucesso Minha amiga Marília Tavares Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E eu gelei quando eu vi o digitando e recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem É qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de me dar mão perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Joga, 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 joga Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Que tem essa maturidade Se dependesse de me dar mão perdoada Eu sei que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Tiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil Se você chorar em silêncio Como não saber que sente a minha falta Ouvi dizer que cansou de bancar a forte Sua púrsula aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que aduindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra eu não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume na sua cama Tô sabendo que aduindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Tô sabendo que aduindo a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Não sai da minha vida nunca mais E agora sim E agora sim Me ensina a ser o cara certo pra você O resto o amor faz E o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você me olhou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Repertório mais gostoso do Brasil E essa daqui é do jeito que a gente gosta Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no auge Ela me mandou na madrugada Quando ela tava Bebida e desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas E o sinal abri Deixava que eu engasguei O choro Na marcha Ao som de buz E nada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um auge equivocada E dormiu E o sinal E o sinal Abriu Deixava que eu engasguei O choro Na marcha Ao som de buz De nada Do nada A ficha A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um auge equivocada E dormir Fala meu parceiro Mascotinho Faredão Transformes Meu parceiro Marcel RG Faredão Eu Dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no auge Ela me mandou Ela me mandou na madrugada Quando ela tava Bebo e desbocada Sem filtro nenhum Nas suas palavras Fechei o vidro E enxuguei as larvas E o sinal Abriu Deixava que eu Engasguei O choro Na marcha Ao som de buz E nada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um auge equivocada E dormiu E o sinal Abriu E fechava Que eu Engasguei O choro Na marcha Ao som de buz E nada Do nada A ficha caiu E ela me traiu Se distraiu Mandou um auge equivocada E dormiu 9 horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Foto editado Isso é ameaça O que eu tô fazendo então Calma nada Calma é o caramba Assuma essas promessas Que cê faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou tá combinado Eu não tô gostando Cê tirando meu coração brotado Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mostra a sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Cê me tirou da rua Com sigilo Porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo pra porra nenhuma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mostra a sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Cê me tirou da rua Com sigilo Porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar Eu não sirvo pra porra nenhuma Elquele D billet Nine horas da noite Hora do engajamento Lagenda pronta Volta editado Isso é ameaço Porque eu tô fazendo Então calma Nada, calma É o caramba, assuma essas promessas que cê faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas paradas, combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra rodar Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mostra a sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua com sigilo, porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar, eu não sirvo pra porra nenhuma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mostra a sua informação, depois da sua boca só teve a sua Cê me tirou da rua com sigilo, porra nenhuma Cê não sirvo pra namorar, eu não sirvo pra porra nenhuma Não dá pra entender o meu coração Mudou de amizade pra louca, paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, sem esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir o meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, mil É você que faz meu coração bater a mais de mil Eu já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que eu sei o cara Esse coração só quer te amar Meu parceiro Luiz está em Raul de São Paulo É um Improvações, meu parceiro Marcão, Maraccia Meu parceiro Lombar Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, sem esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que encarar essa decisão De me confessar e abrir o meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, mil É você que faz meu coração bater a mais de mil Eu já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que eu sei o lugar Esse coração só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, mil É você que faz meu coração bater a mais de mil Eu já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem depressa que eu sei o lugar Esse coração só quer te amar Eu vou me dar um tempo Pra aceitar as minhas confusões Ou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido nunca que eu amo você Mas só de amor, ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvido nunca que eu amo você Mas só de amor, ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Oh, 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 oh E aí? Amém Quem consegue entender A cabeça de uma ex Que chama pra ficar pela última vez Eu me arrumei pra você Reservi das dez às seis Aquele quarto que a gente era freguês E agora tá nós dois olhando pro espelho do teto Você chorando e eu pego Porque quando essa luz acender Esvaziar essa banheira Tô perdendo o amor Na minha vida inteira Ah, vamos morar nesse motel Enquanto o time é suor pra gente suar Quando o time é bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais Vamos morar nesse motel Enquanto o time é suor pra gente suar Quando o time é bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez E agora tá nós dois olhando pro espelho do teto Vocês chorando e eu pego Quando o time é suor pra gente suar Quando o time é bebida no frigobar Nós dois aqui não sai Nós dois aqui não sai Vamos ficar de vez pra última vez Não acaba mais 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 Toninho do teto Eu sei Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se Eu prometo Eu prometo Sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido Te juro Te juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidades Vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Meu amor Joga Então case-se Comigo Ou numa noite de luar Ou numa manhã de um domingo A beira-mar Diga sempre a mim Então case-se Comigo Na igreja E no papel Vecido branco Como tem lua de mel Diga sempre a mim Sempre a mim Sempre a mim Diga sempre a mim Diga sempre a mim Diga sempre a mim